Fé, 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 rapaziada! Salve, salve, rapazes! Então, rapaziada, vídeo antes pra vocês, mano, como vocês podem ver, eu vou ensinar vocês a fazer esse trajeto aí muito brabo, totalmente feito na sessão, rapaziada. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, rapaziada, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que ter aí, né, um meia na canela roxo com o capacete colorido roxo também. Pra vocês que não tem esse capacete nem um meia na canela, vocês vão ter que fazer o quê, rapaziada? Vocês vão ter que, primeiramente, clicar no link aqui da descrição ou no card que tá aqui em cima, que vocês vão ser direcionados por um vídeo que eu ensinei como que pegar aí esse meia na canela roxo junto com o capacete, entendeu, rapaziada? Então, vamos lá. Agora, vocês vão ter que fazer o quê? Tendo o traje aí com o meia na canela e o capacete, vocês vão ter que botar ele. Botou o traje, agora vocês vão ter que vir aqui na aba de camisas. Vão clicar essa tia pra direita aqui. E vão ter que ir em blusas da arena de guerra número 2, rapaziada. Então, vocês vão clicar o X, vão aqui em futuraço. E agora, vão ter que botar o número 6, que é duas luas roxas. Aqui, no caso, é esse aqui que vocês estão vendo. Colocaram aí essa camisa, agora vocês vão voltar. E vão ter que ir lá no número 53, em colete de utilitários. Clicou aqui. E agora, vocês vão ter que colocar o número 43, que no caso é o colete de placa pêssego. E lembrando, rapaziada, esse colete aí, ele não vai ficar no traje, tá ligado? Ele só vai ser utilizado pra bugar. Pegou a visão, rapaziada? Então, vamos lá. Aqui, número 43, colete de placa pêssego. Vamos colocar ele. Colocou esse colete, agora vocês vão ter que voltar. E agora, vamos vir aqui na aba de tênis, rapaziada. Vamos clicar essa linha pra direita, vamos lá em calçados esportivos, número 9. E vamos colocar aí o número 71, que no caso é o esportivo roxo. É esse aqui que vocês estão vendo. Colocaram as tênis, agora vocês vão ter que voltar. E vocês vão ter que fazer o que agora? Vocês vão ter que tirar qualquer coisa que tiver no rosto do personagem, rapaziada. Então, vou vir aqui, abrir o menu, vou lá em estilo, acessórios. E vou tirar tudo que tiver no rosto. Como vocês podem ver, tirei tudo mesmo que tá no rosto do personagem. E lembrando, rapaziada, pra não perder esse capacete, vocês vão ter que fazer o quê? Primeiramente, aquele traje lá que vocês pegaram, vocês vão ter que salvar ele antes. Então, aqui, como vocês podem ver, eu vou vir aqui no balcão, vou clicar o quadrado. O meu traje que tá com o capacete, ele tá salvo aqui, no número 5. Lembrando, não importa o slot. Esse traje que vocês estão fazendo agora, vocês vão ter que salvar lá no último slot. Então, eu vou vir aqui e vou salvar no último slot com qualquer nome, não importa. Então, como vocês podem ver, eu tenho o traje que eu vou fazer mod agora no último slot. E o traje que tá com o capacete, salvo em outro local, pra vocês não perderem o capacete. Lembrando, rapaziada. Então, vamos lá. Agora, eu vou ter que voltar e vou ter que fazer o quê? Vou ter que continuar no balcão, no caso, eu saio aqui sem querer. Eu vou ter que continuar aqui no balcão e vou ter que colocar, rapaziada, número 3 aqui, macacões. Eu vou ter que colocar aqui o cientista ou qualquer um desses macacões que tem essa máscara aqui de gás. Entendeu, rapaziada? Então, vamos lá. Agora, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão apertar o options e vão ter que marcar bem nesse local do pier aqui, rapaziada. Bem nesse cantinho direito, ó. Então, vocês vão marcar aqui e vão ter que ir lá pra gente fazer o bugzinho do telescópio, rapaziada. Então, rapaziada. Chegando aqui, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês têm que, pelo menos, ter um dólar na mão pra usar esse telescópio aqui, né? No caso, esse telescópio do cantinho direito, bem aqui nesse local onde eu tô. Vocês vão ter que ter um dólar pra usar ele. Tendo um dólar na mão, no caso ali, como vocês podem ver, né? O verde escuro ali. No caso, é o dólar que tá na mão, né? O dinheiro que tá na mão. No caso ali, eu tenho 10 milhões. Mas vocês, tendo um dólar só, já vai dar pra usar o telescópio. Entendeu, rapaziada? Então, vamos lá. Agora, eu vou chegar aqui nesse canto esquerdo do telescópio. E vou botar o analógico pra frente, rapaziada. Agora, eu vou clicar setinha pra direita e soltar o analógico. Como vocês podem ver, a máscara sumiu. Agora, eu vou ter que fazer o quê, rapaziada? Eu vou ter que abrir o menu, vou lá em estilo e vou colocar o traje que a gente salvou. Entendeu? Que no caso, é esse aqui. Agora, eu vou fechar o menu e vou correr pra trás, rapaziada. Simplesmente isso aí. E como vocês podem ver, a máscara de gás transferiu pra esse traje aqui, ó. Agora, eu vou ter que pegar aí a minha moto ou o veículo que vocês estão aí. E vão ter que salvar esse traje aí. No meu caso, eu sempre salvo aqui na loja de máscara. Chegando aqui na loja de máscara, rapaziada. Eu vou nesse canto de esquerda aqui, onde tá essas camisas. Vou clicar a setinha pra direita. Quadrado. E vou salvar o traje em cima do outro, rapaziada. Eu vou trocar o nome aqui do traje, né. Pra vocês verem que o traje tá salvo. Como vocês podem ver, salvei o traje. Agora, eu vou ter que voltar. Vou apertar o options. Vou lá em jeito online. Serviços. Jogar serviços criados pela Rockstar. Vou lá em missões. E vou lá na missão explosivo. E vou botar pra entrar na missão, rapaziada. E lembrando. Chegou no lobby, vocês não vão precisar mandar nada, mano. Simplesmente não dá nada, nada, nada. É só vocês ali confirmarem as definições. E vão clicar agora em jogar. E vão esperar a missão iniciar. Com a missão iniciando, rapaziada. Como vocês podem ver, o colete sumiu. E é isso aí que tem que acontecer, rapaziada. Agora vocês vão ter que pegar o quê? Vocês vão pegar o veículo de vocês. Ou um de rua, se não aparecer o veículo de vocês aqui na missão. Vão apertar o options. E vão marcar em alguma loja de armas, rapaziada. Como vocês podem ver, tem vários largados aí pelo mapa. Então vocês vão ter que ir até uma dessas aqui. E mais uma coisa também, rapaziada. Se o colete não sumir. E vocês ficarem com a máscara vermelha. É porque vocês esqueceram alguma coisa no rosto do personagem. Se o colete não sumir. E vocês continuarem com a máscara de gás, rapaziada. Isso aí é problema da conta de vocês. Infelizmente, vocês não vão conseguir fazer o traje. Então vamos lá, rapaziada. Chegando aqui, ó. Eu vou ter que entrar dentro da loja de armas. Vou nesse cantinho direito aqui dela, né. Onde ficam esses casacos. Vou clicar essa tinha para a direita. Quadrado. E vou salvar o traje de novo em cima do outro, rapaziada. Como vocês podem ver, eu vou trocar o nome de novo. Para vocês verem que o traje está salvo. Agora eu vou voltar. E vou ter que abrir o celular. Vou no ícone do meio. Apertar o quadrado. E o X. Para quitar a missão, rapaziada. E agora é só vocês esperarem cair na sessão pública. E lembrando. Se vocês quiserem fracassar a missão. Se matando duas vezes. Também funciona. Então vamos lá, rapaziadinha. Chegando aqui na sessão, né. Vocês vão ter que fazer o que agora? Vocês vão ter que abrir o menu. E vão ter que botar um traje aí do paramédico. Para vocês que não tem. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. E também o card aqui em cima. Para vocês pegarem esse traje do paramédico. Pegou o traje. E vocês vão ter que voltar para cá. Entendeu, rapaziadinha? Então eu vou procurar aqui o meu traje do paramédico, né. Para colocar ele. Como vocês podem ver. É esse traje aqui que vocês vão ter que ter. Que tem o cinturão. Entendeu, rapaziada? E como eu falei, né. Para vocês que não tem. Vocês vão aí na descrição. Ou clica no card que estava aí em cima. Entendeu, rapaziadinha? Então vamos lá. Agora vocês vão ter que ir lá na missão do Lamar, rapaziada. Que no caso é essa missão aqui que fica no pier. E lembrando. Para vocês que não tem essa missão. Tem essa missão aqui. Vai aparecer uma missão aqui na frente da Bane. Vocês vão ter que completar essa missão primeiro. Para depois aparecer essa missão aqui do Lamar no pier, rapaziada. Então agora vocês vão ter que ir até ela lá. Então vamos lá, rapaziada. Chegando aqui. Vocês vão ter que fazer o que? Se vocês estiverem na sessão privada aqui. Igual eu estou. Vocês vão ter que abrir o menu. Vão lá em restauração. E vão ter que colocar a última localização. Se vocês estiverem numa sessão pública. É só continuar na sessão pública. Entendeu, rapaziada? Então vamos lá. No caso aqui. Como vocês podem ver. Botei ali a restauração de uma localização. Agora eu vou ter que apertar o options. Vou lá em jeito online. E vou encontrar a nova sessão. Para ir para uma sessão pública. Então, rapaziada. Chegando aqui na sessão. Vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão pegar o veículo de vocês aí. E vão ter que voltar lá para o círculo, rapaziada. Para o circulozinho ali azul, né? Que no caso é a missão do Lamar. Então eu vou vir aqui. Vou clicar a setinha para a direita. No círculo, né? Subindo no círculo. Clicar a setinha para a direita. E esperar a missão iniciar aí. Então vamos lá, rapaziada. Como vocês podem ver. Eu entrei na missão do Lamar aqui. Ele botou ali em roupas. Traz e salvo do jogador. E é assim que tem que estar, tá ligado? Então se vocês entrarem na aleatória. Vocês vão ter que ver ali. Se roupa está. Traz e salvo do jogador. Se não tiver, rapaziada. Aí, no caso. Vocês querem na missão. E procurem outro. E se vocês forem um host. É só colocar a roupa. Traz do jogador. Entendeu, rapaziada? Então vamos lá. Nessa parte aqui. Eu vou ter que ir lá em. Traz e possuídos. Vou clicar na setinha para a esquerda. Uma setinha para a direita. E outra setinha para a esquerda, rapaziada. Como vocês podem ver. Vai ficar desse jeito o traje. Agora é só vocês iniciarem a missão. Então vocês vão botar ali. Clica pronto para jogar. Agora vai ter essa cutscenezinha aí. Como vocês podem ver. E no caso aí, né. Já que eu não sou host. Eu não consigo pular essa cutscene. Se vocês forem o host da missão. É só vocês clicarem no X. Para pular a cutscene. Então no caso aí. Eu não consigo. Então vou ter que esperar aí até o final, né. Então rapaziada. Como vocês podem ver aí. O moleque não viu até o final cutscene. Tá ligado? Ele pulou aí. Então com a missão iniciando. Eu vou ter que fazer o que aqui? No meu caso, né. Eu vou esperar o moleque fazer o traje dele lá. Não sei se ele vai ter que ir até lá. Para fazer o traje no apartamento. Mas no caso aqui, né. Desse glitch que a gente faz. Que é na sessão. É só simplesmente abrir o celular e quitar. Mas no caso aqui. Já que o moleque tá fazendo o traje dele também. Então eu vou junto com ele lá. Vou esperar ele fazer o traje dele. Para depois eu quitar a missão. Então rapaziada. Como vocês podem ver aí, né. O moleque já quitou a missão aí. Ele salvou o traje dele e quitou. Agora, mano. É só esperar que é a missão pública. Então rapaziada. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor, né. Por que que eu esperei o cara salvar o traje dele. No nosso caso aqui. Que a gente faz o bug de fazer o traje na sessão. É simplesmente quando a missão iniciar. Que tá da missão. Então eu abro o celular e saio da missão. No caso do mano que tava fazendo ali comigo. Tá ligado? O mano aleatório. Quando eu entrei na missão dele. Ele tá fazendo provavelmente o modo criador. E o modo criador tem que fazer o que? Tu vai bugar. E depois tem que salvar o traje lá no apartamento. Tá ligado? Então o que que eu fiz? Eu esperei ele salvar o traje dele. Pra não atrapalhar o mano aí a fazer o traje. Entendeu rapaziada? Então acho que ficou bem explicado aqui pra vocês. Então rapaziada. Chegando aqui na sessão. Como vocês podem ver. Vocês vão aparecer com o traje do paramédico. Tá ligado? Então agora vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão simplesmente esperar ali. E pegar o veículo de vocês mano. Vocês vão pegar o veículo de vocês. E vão ter que procurar um carro. No meu caso aqui. Eu tô com a moto. Então eu vou ter que pegar um carro na rua. Se vocês tiverem com o carro. Continua com o carro de vocês. Entendeu rapaziada? Então vamos lá. Agora eu vou vir aqui. Vou roubar esse carro aqui. Não importa qual carro seja. Tanto faz. Então eu vou pegar o carro. Entrando o carro. Eu vou abrir o menu. Vou lá em seguro server. E vou ter que abrir meu seguro de server. Tá ligado? Então eu vou abrir aqui o seguro server. E vou ali em chefe de seguro server. Gerenciar estilo. Setinha pra direita. Setinha pra esquerda. E vou apertar o triângulo. Pra sair do carro. Como vocês podem ver. O cinturon já foi transferido pro traje. Agora eu vou ter que entrar dentro do veículo aqui. No caso do carro. E vou ter que ir lá. Pra loja de roupa rapaziada. No caso aí. E a gente vai pra lá né. Na loja. Pra salvar esse traje. Entendeu rapaziada? A gente tem que salvar esse traje aqui. Antes de ir lá pro pier. Transferir o capacete pra ele. Então vamos lá. No caso aqui. Vou nessa lojinha que tá mais perto mesmo. Não importa qual seja a loja. Tá rapaziada? É só salvar. Entendeu? É só vocês salvarem o traje. Se quiser salvar no apartamento. Pode salvar também. Não importa. Só vai ter que salvar o traje. Mas já que no caso eu tava na rua aqui. Eu preferi vir numa loja de roupa. Entendeu rapaziada? Então eu vou vir aqui ó. No balcão. Vou clicar a setinha pra direita. Quadrado. E vou salvar esse traje aí. De novo lá no último slot rapaziada. No caso aqui né. Eu vou salvar com um nome aleatório aqui. Não importa. No caso aqui ó. Salvei o traje. Agora eu vou ter que sair. E agora eu vou ter que ir lá pro pier rapaziada. Então eu vou ter que chegar lá no pier. Pra transferir o capacete rosto pra esse traje aqui. Então vamos lá rapaziada. Chegando aqui. Vocês vão fazer o que? Vocês vão colocar o traje de vocês. Que tá com o capacete. Que ó. Coloquei. Como vocês podem ver o traje é igual. Tá ligado? Porque eu tô ensinando fazer o traje aqui pra vocês. Mas vamos lá. Acho que vocês vão entender aqui. Vai ficar um pouquinho confuso. Porque os trajes são iguais. Mas se vocês fizerem o que eu tô falando aqui. Vocês vão conseguir transferir o capacete. Então vamos lá. Agora eu venho aqui nesse canto esquerdo do telescópio. Mesma coisa da outra vez. Entendeu? Então eu vou vir aqui no canto esquerdo. Botar o analógico pra frente. Vou clicar essa tia pra direita. E soltar o analógico. Agora eu vou ter que fazer o que rapaziada? Eu vou lá em estilo. E vou colocar o traje que tá lá salvo. No último slot. Que no caso é esse aqui. Coloquei o traje. Como vocês podem ver. Ele tá sem o capacete. Agora eu vou fechar o menu. E vou andar pra trás. Que o capacete já vai aparecer no traje rapaziada. Então rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Compartilha o vídeo com o espaceiro aí rapaziada. E eu peço pra vocês aí. Que deixa o like. E se inscreva no canal mano. Que me ajuda muito. Vocês não tem ideia. Tá ligado? E se vocês aí. Que querem ver outros vídeos aqui no canal. Tem esses vídeos que estão aí na tela. Então valeu. Falou. E foi. Tchau. Tchau. Tchau.